Olá meninas, tudo bem? Eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é o último vídeo da série com a coleção das minhas paletas, tá? E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as minhas paletas do Urban Decay, que eu disse no primeiro vídeo que eu ia deixar para fazer um vídeo só com elas, porque são a maioria das minhas paletas, tá? Eu tenho bastante coisa da Urban Decay, eu já fiz um vídeo anterior com elas, mas eu vou fazer hoje um vídeo atualizado, porque teve novas paletas que chegaram depois, tá? Então eu vou tentar ser mais rápida nas paletas mais antigas e vou focar um pouquinho mais nas paletas mais novas, tá bom? Então vamos começar. A primeira paletinha que eu vou mostrar para vocês é essa daqui, que foi a primeira paleta da Urban Decay que eu comprei, tá? Que é a Show Pony, tá? Ela vem nessa embalagenzinha de papelão e ela tem seis cores, são essas aqui, tá? Ela veio com um lápis também, que é o Zero, tá? O lápis preto e são essas cores aqui, ó. Então foi aqui que começou o meu amor pela Urban Decay, foi por causa dessa paleta aqui que eu me apaixonei pelas sombras e comecei a virar uma colecionadora mesmo de paletas da Urban Decay, uma apaixonada pelas sombras da Urban Decay e cada vez que a Urban Decay lança uma paleta nova eu fico enlouquecida, mas tudo bem. Então essa aqui é uma paletinha bem bacana porque ela é compacta, ela é fácil de carregar, tá? Em seguida tem uma paleta que ela é no mesmo estilo daquela, ó, ela tem o mesmo formato de embalagem, só ela é diferente aqui, né, mas o layout, mas a embalagem é a mesma, tá? Essa aqui é a The Feminine Palette, tá? E é o mesmo esquema, ela veio com um lapizinho também, que eu não lembro agora se foi o preto, não lembro qual lápis que veio junto, mas ela veio com um lápis também junto e ela tem essas cores aqui, que são cores um pouco mais sobras do que aquela. Aquela ali tem umas sombras um pouquinho mais vibrantes e essa aqui tem umas cores um pouquinho mais fechadas, ó. Mas ela tem umas cores bem bonitas também e gosto bastante dessa paletinha aqui. Essas paletinhas é legal porque ela é facinho de carregar também, né? Tá? Próxima paletinha é a Mariposa Palette. Essa paleta aqui é muito querida, muito especial, porque eu acho a embalagem dela super bonita, ela é de latinha, ó, tem essa borboleta linda na embalagem, tá? Ela também veio com um lápis ou foi com um pincel, agora eu não lembro, tá? E essa aqui ela tem 10 cores de sombra, tá? Que são essas aqui. E tem cores aqui bem conhecidas da Urban Decay. Por exemplo, tem a Rockstar, que é essa roxinha aqui, que a gente vê ela em várias paletinhas. Tem a Gunmetal, que é um cinza, que você encontra ela na Naked 1 também. Mas essa embalagem aqui é muito fofa, é uma paletinha muito especial que eu gosto bastante. Tá? A próxima paleta é uma paleta que eles lançaram quando foi lançado o filme do Oz, Oz, o grande e poderoso Oz, né? Essa aqui é a Theodora Palette, tá? Então, foram lançadas duas paletas com as duas bruxas, a Bruxa Boa e a Bruxa Má. Essa aqui é da Theodora, que é a Bruxa Má, tá? E ela tem essa embalagem aqui. A embalagem é toda temática também. E ela vem com essas sombras aqui, ó. Então, ela tem cores mais neutras. Tem tons de marrom, dourado, bege, tem um verdinho aqui. O legal dessas paletas aqui, da linha do Oz, é que a sombra, ela sai, ó. Tá vendo? Você consegue destacar ela. Então, por exemplo, se eu quiser mesclar as duas paletas, eu consigo também. Isso é bem bacana, tá? Então, você só encaixa ela aqui de novo, né? Então, ela vem com seis sombras e quatro unitárias e dois dupos, tá? E a paletinha da Bruxa Boa, deixa eu ver onde que eu vou colocar essas paletas, porque eu não tô tendo lugar pra colocar elas aqui. A paletinha da Bruxa Boa é essa aqui, que é a Glinda, tá? Ela já é mais delicadinha, tem tons mais clarinhos, mas é muito bonita também. E as cores são essas aqui, ó. Tá? Eu já tenho tons mais clarinhos também. Essa aqui, que é a mais escurinha, que é um roxinho. Mas ela tem cores muito bonitas. Esse rosa aqui é muito bonito. É um rosa com um brilho dourado muito bonito. Essas duas aqui são bem legais também, que é um duozinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Mas são duas sombras. E elas têm um brilho furta cor bem bonito também. Então, é uma paleta com cores mais delicadas. Tá? Próxima paletinha é uma paleta, que na verdade é um book. Que a Urban Decay lançou há alguns anos já. Essa aqui é a... Como é que é o nome da paleta, gente? É a The Book of Shadow 4. Então, significa que já foram lançados três outras antes dessa aqui. Essa aqui acho que foi a última nesse estilo que foi lançada. E ela é uma paleta bem grandona, porque ela é uma caixa, tá vendo? Aí você abre ela aqui em cima. Ó. Ela tem um espelho, tem umas borboletinhas aqui, ó. Tá vendo? E é bem bacaninha. Aqui dá pra você colocar o iPhone. Ou o smartphone, na verdade, né? Porque ela vem com uma caixinha de som. Não sei se vai dar pra vocês verem. Aqui tem uma caixinha aqui, ó. É tipo como se fosse uma caixinha de som. Eu vou abrir a gavetinha delas aqui pra vocês entenderem melhor. Porque aí, aqui você tem a gaveta, ó. Tá vendo? Vou tirar ela aqui também. Porque daí tá aqui embaixo. Ela não dá pra tirar, não. Mas, ó, ela é assim. Então, ela tem todas essas cores de sombra. E aqui ela veio... Foi uma máscara de cílios. Foi um lápis. E um... Mini Primer Potion. Que veio aqui. Tá? Já não tá mais aqui, né? Mas ela veio uma máscara de cílios, um lápis e um Mini Primer Potion. E daí ela vem com um cabinho USB aqui, ó. É, um cabinho, na verdade. Não é USB, mas é um cabinho que você coloca na caixinha de som. Que é essa caixinha aqui. Eu vou ver se eu consigo tirar ela daqui. Ó. É uma caixinha de som. Tá vendo? Que daí você conecta... Ah, tem um cabinho USB aqui, ó. Eu sabia que tinha. Ó, tem um cabinho USB também. Tá? Que você conecta... É... No seu iPhone, no seu smartphone. E você consegue ouvir um somzinho aí um pouquinho melhor. Tá? Ela é linda, só que ocupa um espaço enorme, né, gente? Ó. Ó o tamanho dessa paleta. É gigante. Bem grande mesmo. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês uma paleta que, pra mim, é a paleta mais bonita. É a paleta mais especial que eles já lançaram. Que é a paleta de 15 anos. Ela vem numa embalagem toda muito caprichada. Tá? Ela tem a tampa espelhada, ó. Tem a logo aqui. E ela tá dentro de uma caixinha de veludo, tá? Aí você tira aqui e a caixinha sai. Tá? Ó. Atrás ele é assim. A lateral dela aqui, ó, é toda trabalhada, tá vendo? Muito linda, né, gente? Ela tem um espelho aqui na tampa. E as cores são essas aqui, ó. Então, ela tem uma variedade bastante grande de cores. Esse lado aqui é todo neutro, com cores bem neutras. O meio aqui já é mais colorido. E esse lado aqui é um lado já mais escuro, mais pra smokey eye mesmo. Porque tem tons daí de preto, cinza, um tom de marrom mais escuro. Tem uma roxa bem escura aqui embaixo também. E essa paleta é um escândalo de linda, gente. As cores são muito lindas. Esse turquesa aqui é fantástico. E é linda de morrer, né, gente? E além de tudo ainda, aqui sai, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Ó aí. Ó. Ó, a paletinha sai aqui, ó. Tá vendo? Que você pode também usar a caixinha pra guardar alguma coisa. Porque ela sai o fundinho dela aqui, ó. Tá vendo? Então, essa paleta aqui, gente, é o meu xodó. Eu sou apaixonada por essa paleta aqui. É muito linda. Tá? Bom. Agora, vamos começar com as Naked. Tá? Então, a primeira delas é a Naked 1. Que todo mundo já tá careca de saber, conhece super bem. Que ela veio a primeira nessa embalagenzinha de papelão. Veludo. A minha tá bem gastinha, já tá... Já meio... Meio capanguinha, né? E as cores são essas aqui. Cores neutras. São tons... São tons... Eu acredito que tons mais quentes do que a 2. E... Tem cores aqui que eu gosto bastante. Eu gosto dessas duas marrons opacas. Essa Sidecar também é muito bonita. Essa Rustle aqui também é linda. Então, é uma paleta assim que... Acho que é anonimidade, né, gente? Todo mundo ama essa paleta aqui. Aí eu tenho também a Naked 2. Que pra mim, eu gosto mais da 2 do que da primeira. Tá? A começar pela embalagem. Que é uma embalagem mais resistente. É uma embalagem de latinha. Né? E as cores são essas aqui. Então, ela tem uns tons um pouco mais frios do que a primeira. Tá? O diferencial dela também é que ela tem uma sombra preta opaca aqui. E eu acho que sombra preta em paleta assim é super bacana. Quando tem. E ela tem cores muito bonitas também. Que eu gosto bastante. Tá? Falando aqui da Tiz também. Que é um marrom super lindo. Que é um marrom com fundinho lilás. É... A própria preta é uma das pretas mais pretas que eu tenho. É essa aqui do Ormond Decay. Essa Busted também é muito bonita. É um marrom muito bonito. Eu gosto muito da Fox também. Pra iluminar aqui a rede sobre a selha. Que é um begezinho opaco. Então, a 2. E a minha mais recente, né? Das Naked's. Que é a 3. Que foi lançada esse ano. Tá? Que segue a... A paleta, ela segue o padrão da segunda, né? A embalagem. Que ela é de latinha também. A diferença é que ela tem uma nervurinha aqui em cima. Eu particularmente achei bem bonito. Teve algumas pessoas que não gostaram. Mas eu achei particularmente bonita. Gostei. O escrito aqui tá em dourado. E essa aqui, ela tem os tons mais rosados. Então, é uma paleta bem feminina. Com tons mais rosadinhos. Eu particularmente gosto bastante também. Destacando pra vocês essa sombra aqui. Que é a Black Heart. Que ela é um preto com um brilho rosado. Com um brilho avermelhado. Lindo, 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 lindo. Essa sombra aqui também. Que é a marronzinha opaca da paleta. Pra esfumar o côncavo. Também é perfeita. A Nuner. E tem outras cores bonitas também. Essa Buzz aqui é muito bonita. Cadê? Essa aqui. Essa outra dourada aqui também. Que é a Trick. Também é bem bonita. Então, a paleta é linda, né? A gente não tem o que dizer. Maravilhosa. A próxima paleta é uma paleta que foi lançada esse ano também. Que é uma paleta já totalmente diferente das Naked. Ela é totalmente o oposto. Que é a Electric. Essa aqui é uma das paletas que não apareceu também no primeiro vídeo. Junto com a Naked 3. Ela não apareceu no primeiro vídeo com as minhas paletas da Urban Decay. Porque foi uma aquisição mais recente desse ano mesmo. Então, ela é bem coloridona, ó. A embalagem é plástico, mas é um plástico bem resistente. Aí você abre e tem essas cores aqui. Ela veio com um pincel duplo, tá? Que não tá aqui. E as cores são essa aqui. Então, são cores bem vibrantes mesmo. Bem coloridas. Elas são super pigmentadas. Até parecem pigmento pensado. Tão intensas que elas são. As minhas cores favoritas são essa daqui. Que é a Fridge. Que é um teal lindo, 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 lindo. Aqui nós temos também a Urban. Que é um marrom... Desculpa. Um roxo maravilhoso. Muito lindo. Essa aqui também é muito bonita. É diferente das outras que eu tenho aqui. Que é a Jilted. E... Esse azul aqui é fantástico também. Que é a Gonzo. E aqui nós temos a Chaos. Que também aparece na Vice 1. Tá? Que é um azul... Bic. É um azul cobalto. Lindo, 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 lindo. Tá? Esse aqui é pra quem gosta de sombra colorida mesmo. Viu, gente? Eu vou mostrar primeiro pra vocês as Naked Basics. Pra depois mostrar as Vice. Pra vocês que são as últimas daí. Tá? Então... Continuando na família Naked. Tem a Naked Basics 1. Que foi a primeira que eles lançaram. Que é essa daqui. Tá? Que é uma palitinha super básica, né, gente? Ela vem com seis cores de sombra. Sendo ela cinco opacas e uma só com brilho. E ela vem das bem clarinhas até a bem escura. Que é essa aqui. Que é um marrom quase preto. Bem escura mesmo. Que é a Crave. E eu gosto muito dessa cor aqui. Que é a Naked 2. Pra fazer a transição também. Porque ela é um marrom bem clarinho. Quase tom de pele. Bem bacana. Essa aqui pra escurecer um pouquinho. Também o côncavo. Pra dar um pouquinho mais de profundidade. É uma paleta assim. Pra você carregar na bolsa mesmo. Pra você carregar pra onde você for. Pra viagem. Porque aqui você consegue qualquer tipo de maquiagem. Tanto pro dia quanto pra noite. E as sombras são incríveis. Tá? E a Urban Decay esse ano lançou a Naked Basics 2. Tá? Que é uma paletinha no mesmo estilo. Mesmo tamanho. Mesmo formato. Né? E ela tem essas cores aqui. Tá? O diferente dessa paleta aqui pra outra. É que ela não tem nenhum tom tão claro. E nenhum outro tom tão escuro. Ela já fica mais no meio termo. Então eu acho que praticamente uma complementa a outra. Tá? Aqui você tem um mesmo esquema também. Tá? São cinco cores opacas. E essa aqui. A primeira. Ela tem um leve brilhinho acetinado. Ela não é totalmente opaca. Mas ela também não é tão cintilante quanto a da Naked 1. Tá? Ela é um pouquinho mais acetinada. Mas é muito bonita também pra iluminar. Essa cor aqui é muito legal também pra substituir o preto. Quando você não quer uma coisa tão carregada. Que ela é um marrom acinzentado escuro. Muito bonita. Esses dois marrons são perfeitos também pra fazer côncavo. E tem essa aqui que ela é mais ou menos parecida com a Naked 2. Mais ou menos no mesmo estilo. Essa aqui também é um opaco bem bacana pra iluminar a baixa do sonselho. Ela é bem tunzinho de pele mesmo. Tá? E eu gostei muito da paleta também. Amo as duas. Tá? E agora eu vou mostrar pra vocês as Vice. Tá? A primeira Vice lançada foi essa daqui. Tá? Que ela tem essa embalagem emborrachada. Por isso ela está toda marcada. Toda cheia de digitais. Porque suja isso, gente. Porque a sujeira gruda ali. Que é uma coisa. E aqui vem a logo, né? Escrito Vandekay, né? O D. E aqui tá escrito The Vice Party. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. A paletinha, ela tem um botãozinho aqui na frente. Você aperta e ela abre. Olha que lindo. Espelhão enorme, né? E ela tem essas cores aqui, ó. São cores muito bonitas. Como eu falei, tem a Chaos. Que aparece ali na Electric também. Tá? Que é esse azul aqui. Essa cor aqui. Essa cor aqui é muito bonita também. Que é um dourado meio cobre. Muito bonito. Esse marrom aqui é super bonito também. Essa aqui que é um acinzentado. É linda. Sombras opacas nós temos. Essa daqui. Que é um tonzinho de pele. E essa aqui que é um beijinho clarinho. Essa aqui é linda. Essa aqui. Ela é um azul turquesa também. Um tio. Linda, 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 linda. Tá? Então, essa é a Vice 1. Aí, a Urban Decay lançou a Vice 2. Que é essa daqui. O formato da embalagem é o mesmo. Só que mudou o material. Porque ela não é mais emborrachada. Ela é um plástico. Todo marmorizado. Tem o símbolo aqui. E aqui tá escrito Vice 2. Tá? O esquema de abrir é o mesmo. O botãozinho se aperta. E ela abre. Olha que coisa linda, né, gente? Aqui ela ainda tá com o pincel. Ela vem com o pincelzinho duplo também. Assim como a primeira. Tá? E as cores são essa aqui. Eu achei as cores dessa aqui um pouco mais fechada do que a primeira. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ela tem umas cores um pouco mais sóbrias, talvez. A outra tem umas cores um pouquinho mais vibrantes. Mas ela é bem bonita também. Sombras opacas. Nós temos esse marrom aqui que é ótimo pra fazer côncavo. Um beijinho básico pra iluminar. Entre a sobrancelha também. Esse azul aqui é fantástico, gente. É um azul com uns brilhinhos. Lindo, 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 lindo. Essa paleta é linda, gente. Então ela tem cores bem bacanas também. Ela tem um rosinha clarinho aqui. Tem um prato escandaloso aqui. Que é puro brilho. Ela tem uma preta com brilho aqui também. Com glitter. Tá? E é bonita também. Gosto muito. Eu sou apaixonada pelas Vice. E daí, não contente, esse ano também lançaram a Vice 3. E eu achei que eu não ia comprar. Que eu não precisava da paleta. Mas depois de ver os swatches dela, eu me rendi. E a paleta é essa daqui, ó. Tá? O formato da embalagem é o mesmo, tá? Aqui é um plástico também. Só que eles mudaram aqui a cor, né? Não é roxa como as outras. Ela tem esse... Esse degradê aqui. Esse... Esse degradêzinho aqui. Aqui tá escrito só Vice. Não tem o número 3. Não tem o Urban Decay. Não tem nada aqui embaixo. Só tá escrito Vice. Então, em vez do símbolo aqui, ó. Da Urban Decay. Só tá escrito Vice aqui em cima. Tá? Aqui atrás ela é amarela, ó. Tá? E essa aqui, diferente das outras duas, ela não tem um botãozinho pra você apertar e abrir. Então, essa aqui você tem que abrir aqui mesmo. Tá? Isso eu achei... Maguei. Porque eu gostava mais da outra. Tá? O pincelzinho dela também é um pincelzinho duplo. Só que amarelinho. E as cores são essas aqui, gente. Olha como não me renderia a essas cores aqui, me diz. Coisa mais linda, gente. Aqui tem várias sombras pra destacar também, ó. Um marronzinho básico pra esfumar. Isso sempre tem. Tem um beijinho aqui pra iluminar, que é bem rosadinho esse beijinho aqui. Ela tem uma rosinha aqui, que é a que eu estou usando hoje. E a maquiagem que eu fiz hoje, ó. Eu fiz com essa paleta aqui. Eu usei essa aqui na pálpebra. Usei este marrom pra esfumar. E usei esta cor aqui pra fazer o cantinho externo aqui. Pra escurecer o cantinho externo. E usei essa daqui pra iluminar abaixo da sobrancelha. Tá? Mas aqui você consegue criar vários looks também. Looks bem dia a dia. Looks mais noites, moquiais. E looks coloridos também. Porque nós temos aqui verde, temos azul. Temos roxo. Temos rosa. Então, eu achei essa aqui a variedade mais distribuída, assim. Achei a distribuição de cores mais bacana, assim, do que as outras duas. Tá? Então... Eu arriscaria dizer que essa aqui das três é a minha favorita. Mas ainda preciso olhar bem. Tá? Mas ela tá ali, ó. Bem... Bem juntinho mesmo pra ser a favorita, tá? E... Eu já tô comentei num outro vídeo, quando eu mostrei ela no vídeo de comprimento. Se vocês quiserem um vídeo mostrando a diferença das três, tá? Fazendo uma comparação. Vocês me deixem aqui embaixo nos comentários. Tá? Que daí eu faço pra vocês. Tá? Que daí eu mostro em detalhes todas as diferenças das três. E o que que eu acho de cada uma. E... Quem sabe eu conte mesmo qual das três que é a minha favorita. Tá bom? Mas a paleta é muito bonita. Eu gostei bastante. Então, eu acho... Mas eu acho que se você não tem nenhuma das outras duas. Essa aqui vale a pena comprar. Viu, gente? Porque ela tá com uma seleção de cores bem bacana mesmo. Tá? Então, essas foram todas as minhas paletas da Urban Decay. E... Eu só quero mostrar mais duas paletas pra vocês. Que eu deixei... Aonde? Que eu deixei as paletas. Aqui embaixo. Que são paletas que não são da Urban Decay. Mas... Só que são paletas grandes. Que foi o primeiro vídeo que eu fiz da série. E essas paletas ainda não tinha. Elas chegaram recentemente. Tá? Então, eu já quero aproveitar e mostrar pra vocês. Pro vídeo ficar bem completinho. Tá? Então, pra completar a série de paletas pra vocês. Eu tenho essa daqui que é da MAC. Que foi lançada em... Acho que foi outubro. Eu não lembro agora exatamente. Mas acho que foi em outubro. Ou setembro. Que foi da coleção da Brook Shields com a MAC. Tá? E ela tem essas cores aqui, ó. Tá? Que são cores neutras também. Tem um verde aqui. Um roxinho aqui. Um vinho. Mas ela tem cores muito bonitas. Eu estou apaixonada por essa paleta aqui. É incrível. Tá? Só que, por exemplo. Quem não conseguiu comprar a paleta. Tá? Mas gostou das cores dela. Várias dessas sombras aqui. Você encontra na linha regular da MAC. Tá? São pouquíssimas as sombras que são exclusivas dessa paleta aqui. Tá? A maioria delas ela tem na linha regular. Tá? Mas é uma paleta muito bonita. Muito bonita. Eu quase não consegui essa paleta e quase enlouqueci. Mas graças a Deus consegui ela. Porque senão ia ter um treco, gente. E a última que chegou pra mim. Foi a Mega Pro da Lorac. Tá? A Lorac Mega Pro. Que também era uma paleta que eu não ia comprar. Tanto que essas duas foram lançadas praticamente na mesma época. E eu optei por essa daqui. E comprei. E achei que não ia precisar dessa aqui. Mas... Depois de ver tantas resenhas. E de ver a dona Ludmilla. E a dona Deliane. Falando muito bem das sombras da Lorac. Elas já tem a paletinha menor. E compraram também a Mega Pro. Eu acabei me rendendo. E realmente a paleta da Lorac é tudo aquilo que falam, gente. Essa paleta é maravilhosa. Tá? Ela é fininha, ó. E as cores são essas aqui. Então, ela tem também várias cores neutras. E tem uns coloridinhos aqui pra dar uma emoção na maquiagem, né, gente. E aqui são duas fileiras de sombra mate. E duas fileiras de sombra com brilho. Tá? Cintilantes ou com um pouquinho de glitter. Aí varia um pouquinho o acabamento. E aqui em cima duas fileiras de sombra mate. Então, aqui também. Você tem uma paleta bem completa. Você consegue fazer qualquer tipo de maquiagem com ela aqui. E as sombras da Lorac são muito parecidas com as sombras do Urban Decay. Em termos de qualidade, tá? Em pigmentação. Durabilidade. Facilidade no esfumado. Eu achei bem bacana mesmo. Gostei muito. Tá? E é isso. Terminei, gente. Terminei a minha série com as minhas paletas. Eu sei que é muita, muita, muita sombra, gente. É muita coisa. Então, o que eu quero frisar pra vocês é, gente, que vocês não precisam de tudo isso, tá? O meu caso aqui, o que que é? Eu tenho um blog que fala sobre maquiagem. Eu gravo vídeos onde eu falo sobre maquiagem, tá? E outro detalhe também é que eu sou colecionadora, tá? Eu faço coleção mesmo, tá? Então, é claro que eu não dou conta de usar tudo isso aqui. Eu tento fazer um rodízio com as minhas paletas, tento usar um pouquinho de cada coisa, mas é claro que eu não vou dar conta de usar isso aqui tudo nunca. Eu tenho sombra aqui pra uma vida inteira. Acho que pros meus filhos, pros meus netos, pros meus binetos, porque tem sombra pra caramba aqui. Então, se vocês quiserem, vocês me deixem aqui embaixo nos comentários também. Eu posso gravar um vídeo pra vocês indicando quais sombras da Urban Decay que vale a pena você comprar, por exemplo. Tá? Pra você que quer uma paleta ou quer começar a comprar alguma coisa da Urban Decay, vocês me deixem aqui embaixo que eu faço pra vocês também. Tá bom? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se você gostou, por favor, clique em gostei aqui embaixo pra mim. Se você me ajuda a divulgar o vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. E, por favor, deixe um comentário aqui embaixo pra mim também. Comentem, tá? Me respondo se vocês querem um vídeo com a comparação das Vice. E agora esse último que eu falei pra vocês também. Se vocês querem que eu faça um vídeo indicando quais paletas da Urban Decay, vale a pena vocês comprarem, tá bom? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.